Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Justiça quer realizar mais de 11 mil audiências na Semana Nacional de Conciliação e começou hoje e vai até sexta-feira. A ideia é que o juiz seja um conciliador e ajude as partes dos processos para se chegar a um acordo. Ele não vai deixar de fazer a conciliação somente porque o CNJ está determinando. Ele terá que ser, isso é uma nova cultura, é um plus que o juiz tem que ter, que na realidade ele vai deixar de ser somente os pedidores de sentença para ser um conciliador. Entre os conflitos que podem ser resolvidos durante a Semana Nacional da Conciliação são os que envolvem os direitos de família como processos de divórcios, guarda dos filhos e pensão alimentícia. O índice de conciliação em conflitos de família é relativamente alto em razão da natureza do conflito. Então quando eles percebem que estão em um ambiente seguro, onde eles podem conversar, onde não serão agredidos, não serão ofendidos, eles acabam estabelecendo minimamente um diálogo produtivo e conseguem alcançar uma transformação desse conflito. Os trabalhos também acontecem no interior do Amazonas. Nos municípios são 4.970 processos previstos e aqui na capital são mais de 6.700. Mas além das situações de família, podem também ser incluídos alguns casos criminais. Então são aqueles casos que tem a pena prevista por no máximo dois anos e se o réu é primário, não cometeu nenhum tipo de crime, não responde a nenhum tipo de crime, ele tem o direito à suspensão condicional do processo. A mobilização é nacional e vai até o dia 25 deste mês. E por causa da semana de conciliação, o movimento no Fórum de Presidente Figueiredo foi grande durante essa segunda-feira. Durante o dia, a movimentação foi intensa no Fórum de Presidente Figueiredo. As partes, elas pensam numa solução do litígio, elas entram num acordo, elas fazem concessões uma para a outra, né? Isso leva a satisfação pessoal muito maior do que uma sentença judicial. Muitas pessoas vieram da zona rural do município. Das 90 audiências que estão agendadas para esta semana de conciliação, a maioria envolve pensão alimentícia. Danael veio tentar uma conciliação com sua ex-companheira. Em menos de uma hora, conseguiu entrar num acordo. Eu estou desempregado, só quem está trabalhando é a minha atual esposa. Então a gente está tentando entrar com recursos para ver se diminui esse valor aí, para ficar mais em conta para a gente aí, entendeu? Para poder arcar com nossos compromissos aí, tudo certinho. A criança, ela não tem nada a ver com a briga entre os pais, né? Então, entrar num acordo é a melhor opção. Relação familiar é necessária essa conciliação entre as partes. O presidente Figueiredo tem mais de 32 mil habitantes e tramitam pelo Fórum de Justiça cerca de 5 mil processos. Três agências do Banco do Brasil vão fechar aqui no Estado e outras três vão virar postos de atendimento. A mudança faz parte das medidas anunciadas pelo banco para cortar gastos em torno de 750 milhões de reais. As agências do Manaus Plaza, do São José e da Praça 14 vão fechar as portas. Já as do Manauara Shopping, do Aleixo e da Torquato Tapajós passam a ser postos, com oferta reduzida de serviços. E os fanelinhas foram à Câmara hoje tentar evitar a aprovação da lei, que pode colocar fim ao trabalho deles. Eles são contra o projeto de lei que proíbe o serviço dos guardadores de carros nas ruas da capital. Hoje foram à Câmara tentar evitar a aprovação da lei. A gente precisa desse trabalho, vive desse ramo de guardando e lavando o carro. Então, a gente é isso que a gente quer. E que o vereador Rosene veja esse projeto dele. Depois de um protesto em frente à casa, eles reuniram com o vereador Marcel Alexandre, o único que deixou o plenário para conversar com a categoria e que propôs uma audiência pública. O meu gabinete vai chamar a audiência pública, vamos chamar a Comissão de Serviços Públicos de Transporte e todos os interessados que possam representar e defender todo o conjunto dessa lei. E vamos chegar a um denominador comum. O serviço feito pelos flanelinhas já é reconhecido por lei municipal. Mas para o autor do projeto de lei, o vereador Ednailson Rosenha, do PSDB, apenas 10% deles são pessoas de bem. A maior preocupação é que vai ficar centenas de pessoas desempregadas, pais de famílias, até porque são pessoas que vêm buscar o pão de cada dia todos os dias e já pensou se vai ter essa retirada toda de todo mundo, vai ficar difícil. A data da audiência pública para discutir o assunto deve ser marcada amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.